E a isso é a caminheta e de cara que eu cheguei em play cenário e de fato mais vídeo, e hoje é o vídeo que eu vou fazer no terceiro Rebirth e para começar o vídeo Rebirth Pessoal, no zero é isso Minha velocidade voltou no zero E sai Deu bem devagar Muito rico também Tem que Colocar muito perto Aqui eu coloquei um Pronto pessoal Então Vou lá Comprar Depois Eu não vou querer ver Eu não sei se eu vou trazer Esse vídeo Agora Pessoal sabe Desi jogo Agora Agora Tipo Agora Eu faço todos os vídeos que eu trago De novo Meu filho Então Então pessoal Eu acho que eu vou trazer um jogo diferente Eu acho que eu vou trazer um jogo diferente Esse jogo Tem aquela cobra Aquela cobra Tem que Tem que comer Tem que Tem que Tá batendo ela mesmo Sabe Tá sabe E bater no corpo dos outros Eu tenho que Eu tenho que fazer um jogo aqui no corpo dela Sabe Eles vão jogar Não ela pode bater Não ela pode bater Não sei se vocês conhecem esse vídeo Algum bem Bem velho Eu não sei se talvez é esse ou outro Eu não sei Então acompanha no canal Olha a pena acho Eu falo lá acho que não sei o que eu não sei o que eu gosto Eu peço Então se eu vou bater no comentário Pessoal Eu entro a sua experiência Por que que eu não estou trazendo Trazer suicide pessoal Eu parei pessoal Eu sou que não me trago isso Eu não gosto Não sei se eu vou jogar muito O fight Mas tá ali Ah pessoal Tirei print no final do vídeo Eu vou mostrar Então olhe até o final que eu vou fazer Eu ganhei duas vezes ou três Seguidos no primeiro lugar Então pessoal Queria que eu vou fazer Que Só do último vídeo pessoal Que eu Tava Tava quase dando O rebaix E eu acabei deixando pra esses vídeos Ahn Nisso O Meu Ahn Eu Partistei numa corrida Eu não queria perder pessoal Achei que ia dar empate Mas E acabou que não pessoal Vem em cima cara Tipo Eu tinha muita Pouca pessoa na corrida Eu não tinha gostei Sabe? Eu cheguei muito rápido Tipo Ficou um tempinho Se não Se não Se não É Ficou acabar bem depois Eu tenho que abrir Ahn Vou fazer um Eu vou mostrar pro canal do vídeo Acho Ó Tá ali Pessoal Desculpem Eu não vim direto É porque eu não sabia onde que era Pô Ó Se lembra pessoal Que eu tava ganhando Oitenta e pouco diamantes Agora Tô ganhando Noventa e sete É Pior Pessoal Eu não tava Eu não já ouvi muito Esse meu pessoal Não tem pirifé Que podem Ó Pessoal Eu vou contar tudo essa coisa Ó pessoal Que lugar Hum Eu também não entendo muito bem que eu ganhei não Pessoal Vamos ver o que eu ganhei agora Tá meio agado Nossa Vamos ver Ops Pronto Eu tô mal Tá Não é nada bom Não aguenta Vou comprar ainda Eu quero um unicórnio pessoal Um unicórnio Por favor Tenha piedade Que isso pessoal Sumiu meus unicórnios Meus unicórnios Pessoal Pessoal Eu consegui Opo Unicórnio Olha Unicórnio Pessoal Ele evoluiu Eu tô conseguindo ver Eu tô conseguindo ver Qual é a saída Tô 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 vai ter um licor ahn, não está não comprando ele pessoal, agora que eu queria aquele verde esse verdinho, não está vindo agora eu queria mesmo porque tipo, eu tenho 4 deles então se eu conseguisse mais um seria bom Então não vai ... Não vai dizer ei Ent em se que acreditare nela não vai dizer não vai dizer si não vai dizer sobre isso 範ma ae quer dizer que sabe que que falando que tão legging me chamaram mas não conseguem voltar Olha lá, que escolher, que escolher um novo ídolo agora, hum, que Deus me deu uma coisa, acho que esse vídeo deu sim, eu preciso, cadê um, deixa eu ver, deu, acho que deu, é, um pouquinho, graças a ele, conseguiu, sim, um pouco mais, então pessoal, vou deixar o vídeo bonito aqui, espero ter gostado, gostado, deixa o like no canal e mais uma vez o desafio, você sabe, Chama alguém, para o canal, se ele escrevesse, faz, ele também faz o desafio, até, não consegui, mas vai, vai fazendo, vai tentando, vai, é uma competição, faça o desafio, e se vocês conseguirem, deixa nos comentários, eu consigo fazer o desafio, Então tchau, foi, olha só, já volto Pessoal, hum, esse é um das coisas, um dos prints, tá ali, um personagem, em primeira pessoa, esse aqui, é um personagem, e esse é de um personagem, esse é de um personagem, esse é o personagem, esse é o personagem, Demorou, tá, só, que eu ganhei, e demorou um pouco, gostei, espero que vocês gostem do vídeo, inscreve no canal, tchau, fui, tchau,